Olá, gente! Tudo bom com o vídeo que vocês me pediram lá no Instagram? Se você não me segue no Instagram, me segue lá, arroba by Luana Viana, pra vocês ficarem por dentro de tudo, que eu tô sempre atualizando vocês lá muito rapidamente, porque lá é ao vivo. Acordei, eu tô lá com o celular atualizando vocês sobre a rotina do Lucas, minha rotina aqui em casa, então... Se você tem Instagram, me segue lá, o arroba tá aqui na tela. Hoje eu vim mostrar pra vocês os mais usados e os acabados do Lucas, né, do bebê, no primeiro mês. Eu sempre fiquei com muita dúvida do que comprar, o que usa, a quantidade que usa, então hoje eu vim mostrar pra vocês o que o Lucas usou durante um mês. Vamos começar com a espécie de farmacinha que eu mais usei, que o médico passou e que eu tô usando muito com o Lucas, tá? Primeiro de tudo, eu tô usando muito esse produtinho aqui, o Colides, que é o antigo Colic Kids, um negócio assim, mas agora o nome dele é esse aqui, ó, Colides. Um actobacillus pro estômagozinho do bebê, então ele ajuda, tá? É todo natural, é uma prevenção de cólica. Esse produtinho você não dá ele quando o bebê já está com cólica, você dá ele diariamente pra prevenir a cólica. Eu dou 5 gotinhas por dia pro Lucas, tem 2 vidrinhos, tá? Não é barato, o problema dele é só que ele é caro. Esse vidrinho aqui de 10ml, se eu não me engano, foi 140 e pouco. Eu vou colocar aqui pra vocês o preço, e tem um vidrinho de 5ml que custa por volta de 90, 90 e pouco, mas aí eu achei mais vontade de comprar o de 10 logo, porque é uma coisa que vai usar diariamente, então eu comprei esse aqui. O Lucas tá tomando diariamente 5 gotinhas pra prevenir a cólica e os gases. Ainda falando de cólica e gases, ele tá usando muito, porque quem me acompanha no Instagram tá vendo que o Lucas está sofrendo muito de cólica e de gases. Eu não sei se é o leite a fórmula que ele toma, não sei se é o meu leite, a gente tem que avaliar aí. Eu tô dando o mínimo de fórmula pra ele possível, eu vou mostrar pra vocês qual que é a fórmula que eu tô dando pra ele, mas eu tô dando o mínimo possível, mas mesmo assim ele ainda sente muita cólica. Eu não digo nem muita cólica, ele tá sentindo muito gases, é muito gases, gente. Ele só tapou um tempo todo, e quando ele não consegue só tapo, ele fica com aquela cara vermelha se contorcendo, retraindo as perninhas, e isso é sinal de cólica. Então eu tô usando dois remedinhos de cólica. Primeiro é o Lufthal, tá? O Lufthal foi o primeiro remedinho de cólica que eu comprei pra ele. Lá no início, quando eu vim pra casa com ele, eu já comprei, sabe que assim, não resolveu. Eu dei pra ele, porque assim que chegamos em casa, já começou a sofrer de cólica. Já dei pra ele, e meio que não resolvia. Aí eu desisti do Lufthal, e comprei esse daqui, ó. Esse aqui é o cólic calme. Não sei se tá focando pra vocês aí. Ele também é um remedinho homeopático. Ele antigamente só vendia nos Estados Unidos, ele é um dos medicamentos, não é medicamento, tá? Porque... é o medicamento, só que é homeopático. É mais indicado em todos os médicos lá nos Estados Unidos. Então isso aqui, as pessoas quando iam lá pra fora, compravam muito isso daqui. Tanto que a Kate me indicou, aí eu vi que já tava vendendo no Brasil. Vende na farmácia. Eu paguei nele, se eu não me engano. Eu vou colocar o preço aqui também, mas eu acho que foi 90, tá? Num vidrinho de... Cadê? Quantos ml? Acho que é 60. 59 ml. Ele vem com uma seringa, que abaixo de 9 kg você dá 1,5 ml, e acima 2,5. E esse daqui você usa quando o bebê está com crise de cólica. Então o Lucas tá com cólica, eu vou lá e dou esse daqui. E você pode dar esse aqui pro bebê até 3 vezes por dia, tá? O máximo que eu dei num dia foi duas vezes. Então eu tô usando esse remedinho aqui pra cólica. Ele é pretinho, Então quando você dá esse remédio, você consegue notar que quando ele faz cocô, ele faz com um pouquinho de manchinha preta, o que é natural, porque o remédio é pretinho, tá? Ainda de remédio que o Lucas tá usando. O remédio, ele tá usando noripurum, 6 gotinhas por dia. Por quê? Porque o Lucas, ele nasceu com uma anemia leve. Então ele tá tratando com noripurum, 6 gotinhas por dia. E por que que ele nasceu com essa anemia leve? Por causa da minha placenta, né? Eu tive vários sangramentos e tal. Então ele já nasceu com uma pequena anemia. Então ele tá tomando noripurum, 6 gotinhas. E todo dia também, ele toma o Grovit BB. O Grovit BB, ele toma 6 gotinhas também. Esse aqui ele toma desde lá da UTI. Lá na UTI, eles já davam esse remédio pra ele. Só que lá eles davam o Protovit. Só que o Protovit eles falaram que é difícil de achar. Aí mandaram eu comprar o Grovit. Então eu continuo dando em casa o Grovit 6 gotinhas por dia. Então de medicamento, é isso. Tem um outro, que é até amostrinha. Mas pra vocês verem o tanto que dura, eu tô com uma amostrinha, um mês, ainda não acabou. Tem um restinho aqui, eu tenho que comprar mais. Esse produtinho aqui, ó, é o Salsep. Ele é um produtinho pra você esfrear assim, tá vendo? No nariz do neném. É um cloreto de sódio a 9%, sabe? 0,9%. Então esse daqui foi o pediatra que indicou pra ele. E ele pediu pra eu poder aplicar em cada narina antes de cada mamada. Então eu vou lá e espreio em um e no outro em cada mamada. O que ele explicou aqui. O narizinho do neném, ele é muito fininho, né? Então qualquer melequinha, qualquer secreção, obstrui. Então ele falou pra poder aplicar, pra poder prevenir. E o Lucas, ele tem um ronquinho, sabe? De recém-nascida. Aquele ronquinho chato, que parece que o neném não tá respirando nada. Então isso aqui ajuda bastante. Então isso aqui eu uso todo dia. Dois remédios que ele toma todo dia, né? Esse e esse aqui. E as vitaminas que ele também tem. Agora acabou medicação. Sem medicação. Eu vou mostrar pra vocês agora um outro produtinho que eu uso muito também. Que eu indico vocês a comprarem. Eu vou ver se eu acho o link que eu comprei esse aqui online. Foi no Amazon. Se eu achar, eu deixo aqui embaixo no box de informação. Que é esses aspiradores lasais, assim, ó. Esse aqui meu é dessa marca Nub. E ele é assim. Ele vem com três filtros extra. E ele é assim. Que você coloca no nariz do neném. E aqui você suga. Então tem um filtro aqui. Não vai meleca, não vai catarrinho. Não vai nada pra você. Então você não tem contato. Então eu achei mara esse. Foi baratinho. Não foi caro, não. Porque tem uns que são bem caros. Que são desse mesmo esquema. Mas o valor é bem elevado. Eu vou procurar o link do que eu comprei. E boto aqui embaixo pra vocês, tá? Mas ele vem assim na caixinha. Mara. Tô usando quase todo dia. Termino de dar banho nele. Já aplico o salsepe. E se tiver alguma coisa. Se eu ver se tem algum melequinho. Eu vou lá e sugo. Agora vamos para a parte de higiene, né? De fralda. Lêncio umedecido. Pomada. Que isso eu acho que muita gente tem dúvida. De qual quantidade comprar. Primeiro eu queria falar desse produtinho aqui. Da Mustela. Eu usei ele todinho. Tem um restinho de nada aqui. Ele é uma água de limpeza sem enxágua. E é mara. Porque eu usava muito com algodão. Com esse produtinho aqui. Eu usei muito esse aqui. Esse aqui já acabou. Algodão eu usei desse saco aqui. Grandão. Custa R$20,00 mais ou menos na Pacheco. E eu comprei dois desse grandão aqui. E eu gosto desse algodão. Porque, olha só. Ele já vem os quadradinhos assim. Direitinho. E com um quadradinho desse aqui. Eu limpo facilmente só xixi. E com dois desse eu limpo quando ele faz cocô. Então é muito prático. E eu achei muito melhor limpar ele nos primeiros dias com algodão e essa aguinha. Ou com algodão e água mesmo morninha do que com lenço. Eu achei que agrediu menos. Agora eu já comecei a usar mais lenço. Agora que ele já fez mais de um mês. Daqui a pouco eu tava fazendo dois. Eu já comecei a usar mais lenço. Então a minha ideia era no primeiro mês usar só algodão mesmo. E depois ir migrando pro lenço. Porque o lenço é mais prático. Principalmente quando a gente vai pra rua. Pomada. Até agora eu usei duas pomadas. E as duas eu amei. E se você quiser comprar qualquer uma dessas duas aqui. Pode comprar. Porque assim. Eu amei real. As duas. Essa aqui foi a que eu comecei a usar. Não terminei ainda. Ela tá por aqui assim. Ainda tem bastante pomada aqui. Que é essa aqui da Mostela. Eu vou deixar link pra vocês aqui também. Porque às vezes tem promoção. E na internet vocês conseguem comprar por um preço bem legal. Essa aqui minha é a embalagem maior. De 108 gramas. Então eu usei quase ela toda. E comecei a usar essa daqui. Que essa aqui também é maravilhosa. As duas tem quase o mesmo preço. Essa aqui custa por volta de 20. Mas tem promoções muito boas na internet. Eu vi dela a caixa com 3. Pra quem tem plano de saúde na Pacheco. Por 28 reais. Na promoção. Então tem umas promoções bem legais. Essa daqui ó. É da Huggies. Daquela linha Supreme Care dela. Mas ó. Essas duas pomadas. Essa aqui minha aqui. Deixa eu ver quanta de gravação. 80. Ó. As duas. Muito, muito boa. Mesmo. Sério. Pode comprar. Tanto essa quanto essa. O Lucas. Ela não fica grudando na pele. Quando você vai trocar. Você vê que tem pomada ainda. Mas quando você passa o lencinho. Já some. Eu amei real. Tanto essa quanto essa. Foram as únicas duas que eu usei. Até o momento. Tá. As duas são muito boas. E essa daqui. Eu acredito que nesse segundo mês. Eu vou usar essas duas aqui. E vai dar suficiente. Porque essa aqui tá cheia ainda. E essa aqui ainda tem um pouco. Tá aqui na minha frente. Vou mostrar também o sabão. Esse aqui é o sabão que a gente usa. Aquele ola. Tá sem a logo aqui. Porque saiu o adesivo. Mas é aquele ola. Bebê. Amarelinho. Essa embalagem aqui é de um litro. E foi essa quantidade aqui. Que a gente usou. Em um mês. Quase um vidro todo. Então sabão. É uma coisa que gasta. E gasta bastante. Shampoo, gente. Shampoo. É... Tem um dilema. Eu comprei shampoo de bebê. Da Natura. Eu ganhei shampoo de bebê. Da Natura. Eu ganhei uns outros também. Mas o médico. Ele me recomendou usar somente shampoo ou sabonete de glicerina. Então eu tô usando esse daqui. A da Johnson. Não usei nem metade dele ainda. Vocês podem ver que ele tá por aqui assim. Então não chegou nem na metade. Então dá pra usar tranquilamente esse segundo mês com ele. E esse daqui é o sabonete líquido de glicerina. É aquele sabonete líquido que é da cabeça aos pés. Então eu lavo tanto a cabeça quanto o corpo. Lavo tudo com esse daqui. Tô amando. Ele tem um cheirinho mara. E foi o médico que recomendou usar nesses primeiros meses somente sabonete. Shampoo de glicerina. Então eu tô usando esse daqui da Johnson. Tô amando. Então eu acredito que vai dar pra usar o segundo mês inteiro. E ainda deve sobrar pro terceiro. Mas vamos ver. Eu vou gravar esse vídeo frequentemente. Vou fazer uma playlist aqui no canal. Só com os mais usados e acabados do bebê. Que aí lá vocês vão conseguir acompanhar todos os meses. Combinado? Que assim fica ciente. Lenço humedecido. Vamos lá. Eu não usei muito. Porque eu usei algodão. Na maioria das vezes. Eu usei mais lenço quando ia pra rua e tal. Em casa algumas vezes. Agora eu tô começando a usar um pouco mais de lenço. Mas eu usei dois pacotes desse aqui. Todo. Esse aqui é aquele da Huggins também. Da linha Pura e Natural. Eu achei ele muito bonzinho. Tá? Melhor do que aquele verde. Aquele verde da Huggins eu não gosto. Eu acho ele muito áspero. Esse aqui ele é bem suavezinho. Realmente. Tá escrito aqui que é recomendado pra recém-nascido. Ele realmente é mais sensível. Ele é mais gostosinho. Sabe? Bem melhor. Eu usei esses dois pacotes todos. E eu abri hoje esse pacote aqui. Então hoje eu abri esse pacote aqui. Pra poder começar a usar nesse segundo mês. Então eu devo ter usado umas três ou quatro toalhinhas só daqui. Então a gente nem compra esse aqui. Esse aqui vai pro próximo mês. Vou deixar ele aqui. Que é daqui que a gente usa ele. Então dois pacotes que eu usei durante esse mês. Até botar ele lá no lixo. Vou deixar a fralda por último. Vou falar sobre o leite que ele tá usando. E a mamadeira consequentemente. Como ele tá usando o leite, tá usando a mamadeira. Quem usa fórmula sabe que fórmula é algo caro. E que não dura muito. Porque a maior lata que tem. Eu acho que é de 1,3 kg. Não comprei ainda. Porque eu não achei o valor que compensasse. Eu comprei essa daqui de 800 gramas. Mas ele tá usando essa Enfamil 1. Premium 1. Que é a mesma fórmula que ele usava lá no hospital. Essa aqui já tá vazia, ó. Usou todinha. E pelas minhas contas. Aqui tem 800 gramas. Levando em consideração a quantidade de leite que ele toma. Que é 90 ml. Uma lata dessa daqui daria pra uma semana. Sim. Mas eu não tô dando isso aqui só. Entendeu? Como eu tô amamentando ele no peito. E esporadicamente dou a mamadeira. Então tá durando bem mais. Então eu usei uma lata num mês. Mas é porque eu dou pouco. Não dou todo dia. Então aqui não é nem acabado. Aqui é só pra poder mostrar mesmo qual que eu tô usando. Porque não tem como mensurar sem quantidade. Porque eu não tô usando direito, né? Não é que eu não tô usando direito. Eu não tô usando com frequência. Eu tô dando meu leite. E de vez em quando, quando eu acho necessário, eu dou o leite. Geralmente eu dou nas mamadas da noite. Esse leite aqui. Ou quando de dia eu vejo que ele mamou meu peito. Meus dois peitos. Continua com fome. Continua querendo comer. E aí eu vou lá e ofereço mais desse leite aqui. Consequentemente, o leite tem que dar na mamadeira, né? A mamadeira que eu tô dando pra ele, que eu mais gostei. Tá? Eu tenho uma outra da Man também. Eu até dou pra ele. Mas a que eu mais gostei, eu indicaria pra vocês comprarem. É essa daqui da Avent. A nova mamadeira barata. Eu paguei 80 reais nessa mamadeira aqui. Mas ela é muito, muito boa. Eu gostei porque ela parece, tá vendo? O bico do peito. Do bico do peito, não. O bico da mamadeira parece com o bico do peito. Então o Lucas, do mesmo jeito que ela abocanha a mamadeira, ele abocanha meu peito. Então não tá machucando meu peito. Eu tô gostando muito dessa mamadeira. Então se eu pudesse indicar a mamadeira pra vocês comprarem, pra não ficar gastando dinheiro, testa essa daqui. Tá? De início, assim. Agora vamos para o mais esperado, que são fraldas. Quantas fraldas o Lucas gastou em um mês. Eu tenho só dois pacotes aqui que o resto eu joguei fora. Porque se vocês me deram a ideia desse vídeo, eu já tinha jogado fora. Então não guardei. Mas agora, pros próximos meses, eu vou guardar, tá? Então ele usou uma das minhas fraldas favoritas. Que eu tô gostando por enquanto, até agora. Foi essa daqui. Da Huggies, pacote vermelho. Gente, essa fralda, eu não tenho o que falar dela. Sério, gostei muito, 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 muito. O Lucas faz xixi pra caramba, não vaza. A fralda fica cheia, pesada, e você toca por dentro dela. Ela tá seca, ela não deixa o bebê molhado, sabe? Por mais que ela esteja cheia, você vê que a região íntima dele tá sequinha, não tá molhada. Então eu gostei muito dessa fralda aqui. Essa aqui é tamanho P, até 6kg. E ela é daquela linha recém-nascido, tá? Porque tem a P normal, que aí eu acho que dá pra mais quilos. Então dessa fralda aqui, eu gastei esse pacote aqui, mais esse pacote aqui. Então foram 48 fraldas, vezes 2. Sendo que eu já tinha gastado mais 3 pacotes de outras fraldas. Mais um desse aqui, só que é daquela que vem menos, que vem com 28. Então eu gastei, ó, 48, 48, mais 28 dessa mesma marca aqui. E eu gastei 2 pacotes da fralda RN da Pampers. Que foi as primeiras fraldas que o Lucas usou, aquela pequenininha. Pequenininha, muito bonitinha também. Muito boa, não tenho o que reclamar. Também dessa fralda da Pampers. É a Supreme Care. Só que ela é uma fralda um pouco mais cara, né? Então, essa linha da Supreme Care da Huggins é bem mais barata. A Pampers RN, ele usou, ela é até 4 quilos, ele usou nos primeiros dias ali. Os primeiros 2 pacotes. Eram 2 pacotes de 36 fraldas. Então eu usei 2 pacotes de fraldas RN. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem qual é a fralda que eu tô falando. 2 pacotes desse, de 36 fraldas. Usei 1 pacote desse aqui de 28 e mais 2 desse aqui de 48 fraldas. Que no total, eu fiz os cálculos aqui porque eu não ia fazer conta de cabeça. Deu 194 fraldas. Então o Lucas, em um mês, usou 194 fraldas. Uma média aí de 7 fraldas por dia. Que é mais ou menos o que eu gasto mesmo. Antes de cada mamada, eu troco a fralda dele. Então, é isso. Me conta o que vocês acharam. Gastei muita fralda, gastei pouca. O que vocês esperavam? Vocês gastam mais fralda, gastam menos? Você tá vendo esse vídeo, tá grávida ainda? Se você tá grávida ainda, quer comprar fralda, essa fralda aqui, não tenho o que reclamar. Muito, muito boa. Sério, gostei muito. E todos os produtos em si que eu mostrei pra vocês, super recomendados, super aprovados. Eu tenho outras marcas de fraldas pra usar. Então pode ser que nos próximos meses vocês não vejam essa daqui. Porque eu ganhei muita fralda no chá de bebê e eu comprei muita fralda também. E eu comprei muita fralda da Pumper. Porque eu peguei a promoção da Pacheco, eu comprei várias. Então nos próximos meses pode ser que vocês não vejam essas fraldas aqui. Mas já fica aqui o meu selinho de aprovação. Muito, muito boa mesmo. Então é isso. Me conta aqui nos comentários quantas fraldas o seu bebê gasta no mês. Você já parou pra fazer essa conta? Se você parou, me fala aqui nos comentários. Me conta também qual que é a pomada que você usa, se você gosta. Qual que é o shampoo. Se você usa algum remédio de cólica, qual. O que você faz pra prevenir cólica do bebê. Me conta tudo aqui nos comentários pra gente poder ir conversando. Combinado? E me segue no Instagram, tá? Arroba Bailoana Viana pra gente poder ficar conversando por lá também. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!